Leva a página Muito ao longe já se vê Como um soldado de pé Feito de rochas eternas O farol da Nazaré É amigo que avisa Os perigos a evitar Com sua luz que é tão forte Sempre pronto a avisar Viva o farol Nosso farol Farol da vida amigo do coração Viva o farol Nosso farol É quem nos guia nas noites da escuridão Viva o farol Nosso farol Farol da vida amigo do coração Viva o farol Nosso farol Nosso farol É quem nos guia nas noites da escuridão Viva o farol Nosso farol Farol da vida amigo do coração Muito ao longe já se vê Muito ao longe já se vê Como um soldado de pé Feito de rochas eternas O farol da Nazaré É amigo que avisa É amigo que avisa É amigo que avisa Os perigos a evitar Com sua luz que é tão forte Sempre pronto a avisar Sempre pronto a avisar Viva o farol Nosso farol Nosso farol É quem nos guia nas noites da escuridão Viva o farol Nosso farol Farol da vida amigo do coração Viva o mar alto Nosso mar alto É o mar alto É o mar alto É o mar alto que nos dá animação Viva o mar alto Nosso mar alto É o mar alto que nos dá animação Vivo ao mar alto, nosso mar alto Só no mar alto é que não temos paração Vivo ao farol, nosso farol Farol da vida, amigo do coração Vivo ao farol, nosso farol É quem nos guia na noite de escuridão Vivo ao farol, nosso farol Farol da vida, amigo do coração Vivo ao farol, nosso farol É quem nos guia na noite de escuridão Vivo ao farol, nosso farol Farol da vida, amigo do coração É a amaral, é quem funda!